DJ Rio do Marley Fala tudo pra mim O que tá acontecendo Por que está assim E o relacionamento Como é que vai Não adianta esconder Eu sei que não dá mais Pra que insistir No que não vai valer a pena Vira essa página Ou essa cena Ele não te merece E o seu sofrimento Está te sufocando A cada momento Ele não te merece E o seu sofrimento Está te sufocando A cada momento Deixa eu ficar E vem ficar comigo Já sabe que eu te amo E te quero comigo Deixa esse cara E vem ficar comigo Cê sabe que eu te amo E te quero comigo Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Yeah Oh-oh-oh-oh-oh E o relacionamento E o relacionamento Como é que vai Não adianta esconder Eu sei que não dá mais Pra que insistir O que não vai valer a pena Vira essa página E nessa página E nessa página Pula essa cena É o seu sofrimento Eu sei que não vai valer a pena Aí só vai tomar quem gosta da cachaça, cara A cachaça do Isaac A toda galerinha que curte o pancadão love do forró Essa música se chama 2050 Pra galera curtir e se apaixonar, viu? Arro, trechona E o tecladista no piano Isaac Santos Chama-se Em 2050 Posso ser um taxista de aeroporto Contando a minha história um garoto Falando de quando eu te conheci Em 2050 Posso ter alguma zuca no meu rosto E uma foto sua no meu rosto E vou mostrar sorrindo pra esse moço E dizer assim Olha aqui a minha velha Minha velha Tosse pra você achar uma dessa Tosse pra você achar uma dessa Na vida Na vida isso tudo que interessa Desculpe te alugar Desculpe te alugar com essa convença Pra todo passageiro Pra todo passageiro Eu falo dela E a minha velha E a minha velha E a minha velha E a minha velha Em 2050 Posso ter alguma zuca no meu rosto E vou mostrar sorrindo E uma foto sua no meu rosto E vou mostrar sorrindo E vou mostrar sorrindo E vou mostrar sorrindo Pra esse moço E dizer assim Olha aqui a minha velha E tosse pra você achar uma dessa Na vida Na vida isso tudo que interessa Na vida isso tudo que interessa Minha melhor corrida foi pra ela Foi pra ela Olha aqui a minha velha E tosse pra você achar uma dessa Na vida isso tudo que interessa Na vida isso tudo que interessa Desculpe te alugar com essa convença Pra todo passageiro eu falo dela Meu maestro Isaac nos teclados Oi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu e você, você e eu, vamos amar para sempre E pode passar o tempo que for Nada vai mudar o nosso amor Nada vai acabar com o nosso amor Entre você e eu não tem segredo Não tem segredo Alô, amada minha Alô, querida minha Eu vou viver só pra você Alô, minha rainha Alô, minha sereia Alô, amada minha Alô, querida minha Eu vou viver só pra você Alô, minha rainha Alô, minha sereia Os seus carinhos me acerteia Esse sim faz a festa Eu e você, você e eu, vamos amar para sempre E pode passar o tempo que for Nada vai mudar o nosso amor Nada vai acabar com o nosso amor Entre você e eu Entre você e eu não tem segredo Não tem segredo Não tem segredo Alô, amada minha Alô, querida minha Eu vou viver só pra você Alô, minha rainha Alô, minha sereia Alô, minha sereia Alô, querida minha Eu vou viver só pra você Alô, minha rainha Alô, minha sereia Alô, minha sereia Os seus carinhos me acerteia Esse sim faz a festa Eixa, só no coladinho Só no rio do lixo, meu filho Coladinho, 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 coladinho Só no coladinho Pega no ombrinho dela vai E tá ficando bom demais Pega na cintura dela vai Pega na cintura dela vai Pega na cintura dela vai Mas com o corteado, meu rapaz Pega na barriga dela vai Pega na barriga dela vai Pega na barriga dela vai Mas com o jeitinho, meu rapaz Pega no menino de papai Pega no menino de papai Olha a caretinha que ele faz Pega no menino de papai Pega no menino de papai Pega no menino de papai Nossa, pega no menino de papai Olha a caretinha que ele faz Pega no menino de papai Coladio, 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 coladio Só no coladio Coladio, coladio, coladio Coladio, 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 coladio Iê já Só no rimulite, Zaquim Coladio, coladio, coladio Só no coladio Pega no ombro e onde ela vai Pega no ombro e onde ela vai E tá ficando bom demais Pega na cintura e onde ela vai Pega na cintura e onde ela vai Mas com o cujado, meu rapaz Pega na barriga e onde ela vai Pega na barriga e onde ela vai Pega na barriga e onde ela vai Mas com o cujado, meu rapaz Pega no menino de papai Pega no menino de papai Olha a canetinha que ele faz Pega no menino de papai Pega no menino de papai Nossa, pega no menino tio papai Coladio, coladio, coladio Só no coladio Eita pancadão, lave do farro Música Banca do Locke do Forró Eita nóis, é nóis aqui de novo Eita nóis Eita nóis E tô chegando É um moleque desengonçado E se a canção Eu sou rebolado No cabelo do moleque Como é que é? Sacado, rebolado Sabana, ponta do pé Sabana, ponta do moleque Como é que é? Eu gosto aqui da põe Tá lotado de mulher As viriguetes já chegou Sou pós Sacado, se alivado Que lavada, que forrói Meu swing é pancadão E não Você que tá de fora Chega junto, meu irmão Meu swing é pancadão E não Você que tá de fora Chega junto, meu irmão A onda a gente chega É bocadão Toca nosso seu dedo E tá de dentro É sangue bom A onda a gente chega É bocadão Toca nosso seu dedo E tá de dentro É sangue bom Eita nóis Esse sim faz a festa Tirando o moleque desenroçado E cega só No seu rebolado No meu cabelo Do moleque Como é que é? Sacado, rebolado Sabana, ponta do pé E o sabonado Do moleque Como é que é? Agora isso aqui tá bom E tá montado Tino Nas perigas E já chegou Só posso A cara só Rebada E aquela paga De forrói Meu swing é pancadão E não Você que tá de fora Chega junto, meu irmão Meu swing é pancadão E não Você que tá de fora Chega junto, meu irmão A onda a gente chega É pancadão Toca nosso seu dedo Que tá de dentro É sangue bom A onda a gente chega É pancadão Toca nosso seu dedo Que tá de dentro É sangue bom Pancadão Loque Do forró Respeta O original Meu filho Esse sim Faz a festa A vaquejada Começou O paredão Tocando As minhas Toda me olhando Que era domingo O celular Não cega a mão E o copo Da boca E o vaqueiro Que a palavra Vai escolher Quem vai tocar Autor é crente Não importa Nem de chama Na canhão Puxa o rabo Minha Toca Adivinha E as fofinhas Minhas Cuda Sai logo Dessa empreitada Mota Aqui no meu cavalo Vamos ali fazer amor E monta logo Vai E monta logo Vai Vai empinando Rebolando No galope Do papai E monta logo Vai E monta logo Vai E vem Entrando Rebolando No galope Do papai Esse sim Faz a festa A vaquejada Começou O paredão Tocando As minhas Toda me olhando Que era domingo O celular Não sai da mão E o copo Da boca E o vaqueiro Que a palavra Escolher Quem vai tocar Autor é grande Não importa A gente chama Na canhota O churrabo A mão E toda Adivinha E a sua vinha Me escuta Se a aguda Dessa empreitada Mota aqui No meu cavalo Vamos ali fazer amor E monta logo Vai E monta logo Vai Divindicando Rebolando no galope Do papai Roça do original E aí E aí E aí Sucesso, viu? Só te liguei pra te dizer Que eu não consigo viver sem você E nossa casinha que você deixou Não sai do pensamento as promessas de amor Quero ouvir de você o que aconteceu Por que foi embora e me esqueceu Saiba que eu te amo e sempre vou te amar Uma história de amor não pode acabar Saiba que eu te amo e sempre vou te amar Uma história de amor não pode acabar Manda dar um nome do forró pra você Esse sim faz a festa Só te liguei pra te dizer E eu não consigo viver sem você E nossa casinha que você deixou Não sai do pensamento as promessas de amor Quero ouvir de você o que aconteceu Por que foi embora e me esqueceu Saiba que eu te amo e sempre vou te amar Uma história de amor não pode acabar Saiba que eu te amo e sempre vou te amar Uma história de amor não pode acabar Saiba que eu te amo e sempre vou te amar Uma história de amor não pode acabar Oh 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 Ancatão o homem do fórum Ao viver e é chanã Alô, Brasil Esse sim faz a festa Onde ela me ligou E chorou de solução Implorando o meu perdão Me impedindo pra mudar Diz que anda tão carente Pergulhada em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor Sou eu Que ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro daquele dia Que você saiu Chamei, gritei Seu nome Você nem ouvir E por aí Sem medo Vou se aventurar O tempo passou Você não quis voltar E o meu coração E o meu coração Gassou de te esperar A dor de um amor Só o outro amor Pode vingurar Já tem alguém No seu lugar Já tem alguém No seu lugar Já tem alguém No seu lugar Eu me lembro daquele dia Que você saiu Já tem alguém Já tem alguém Já tem alguém Já tem alguém No seu lugar Eu me lembro daquele dia Eu me lembro daquele dia O meu coração E o meu coração E o meu coração Gassou de te esperar A dor de um amor Só o outro amor Pode vingurar Já tem alguém No seu lugar Já tem alguém No seu lugar Esse sim faz a festa Esse sim faz a festa E vem dançar com nós Esse som só dá nós Sente o pancadão Que é novo, sou meu irmão Vem dançar com nós Esse som só dá nós Sente o pancadão Que é novo, sou meu irmão Se você quer se divertir, se liga Não é assim, então galera Porrozeira, se aqui mesmo, pós Então nessa vida, o barulho é novo O sistema é preto e deixa a cena no sofro Mano, eu quero ver Você balançou, é muito doido o meu som É muito virado e vem pra cá Tá cheio de novinha, curtindo o pancadão Chega mais aí, que dá de tudo E vem dançar com nós Esse som só dá nós Sente o pancadão Eu novo, eu novo sou meu irmão Vem dançar com nós Esse som só dá nós Sente o pancadão Eu novo sou meu irmão Respeto original Se você quer se divertir, se liga Não é assim, então galera Porrozeira, se aqui mesmo, pós Pós razão Entra nessa vida, o barulho é novo O sistema é preto e deixa as minas no sofro Mano, eu quero ver Você balançou, é muito doido o meu som É muito irado e vem pra cá Tá cheio de gatinha, curtindo o pancadão Chega mais aí, que dá de dentro E vem dançar com nós Esse som só dá nós Sente o pancadão Eu novo sou meu irmão Vem dançar com nós Esse som só dá nós Sente o pancadão Eu novo sou meu irmão Esse sim faz a festa Banca do lobby do forró Esse sim faz a festa Vem ao dono dos seus olhos Que roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que é de mim Que você gosta Deixo com seu sentimento Toco no seu coração Me dá mais uma noite de prazer Vou mostrar pra você Que eu sou sua paixão Sei que é de mim Que você gosta Deixo com seu sentimento Toco no seu coração E dá mais uma noite de prazer Vou mostrar pra você E eu sou sua paixão E o parceiro Rafael Silva Marcando presença E esse sim faz a festa É que você gosta É o dono dos seus olhos É que roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Só pra lhe ter um pouquinho Só pra lhe ter um pouquinho É o dono dos seus olhos É que roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que ele não te ama Eu sei que é de mim Que você gosta Deixo com seu sentimento Toco no seu coração Me dá mais uma noite de prazer Vou mostrar pra você Que eu sou sua paixão Eu sei que é de mim Que você gosta Deixo com seu sentimento Toco no seu coração Toco no seu coração Me dá mais uma noite de prazer Tudo está para você E eu sou sua paixão Esse sim faz a festa Que você gosta Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma